A CIDADE NO BRASIL Ele não conseguiu nem bater, mulher! A CIDADE NO BRASIL Vai comer fomega! E agora? Vamos com o braço! Não se veja melhor! Vem! 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 Tchau, tchau. Uma mulher tipo uma vó pro inferno. Suddenly, they weren't going down as easy. Tchau, tchau. 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 It was clear who had the staying power. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. They were coming back. They were coming back even stronger than before. They were coming back. Suddenly, they were coming back. Suddenly, they weren't going down as easy. They were coming back. They were coming back. They were coming back. Você acha que você consegue te matar? Aqui é favela, porra! Uma mulher também pode te matar! Valeu! Devo uma! Eu amo matar sua cara feia! Minha bala não tem misericórdia, seu filha da puta arrombado do caralho! Eu vou te mandar pro hospital! Minha porra! O que você encontra, esses idiotas? Derrotamos esses vermes! Minha bala não tem algum lugar! Minha bala não tem porção! Ai o que você acha que vai aumentar sua cabeça? Tchau, tchau.